Salve, salve nação! Bem-vindo ao canal, estamos aqui mais uma vez no Maracanã para Flamengo e Atlético Mineiro, jogo daqui a pouquinho e você vai acompanhar com a gente. Bora pro jogo nação! Estamos subindo aí a rampa do Maracanã, vamos para o setor norte e empurrar o Flamengo aí para a recuperação, para a vitória, se Deus quiser, em cima do Atlético Mineiro. Esse é o clima aí pré-jogo de Flamengo Atlético Mineiro no Maracanã nação. Seja concentrado aí para o setor norte, curte agora em um pouquinho. A Copa do Brasil eu tenho um bem, os brasileiros ganham um sonho, lembrava-se, sou campeão mundial. A Copa do Brasil eu tenho um bem, os brasileiros ganham um sonho, lembrava-se, sou campeão mundial. Eu tenho um time que sopa, pode levanto o queijo de bandeira, mas eu tenho um time que vai ser campeão. Eu tenho um time que vai ser campeão, eu tenho um time que vai ser campeão, eu tenho uma time que vai ser campeão, mas eu tenho mais emoção. Porque meu time que bota pra frente, e o nome deles é você que vai ser campeão. O queijo? O queijo? O queijo? A poesia, a poesia, é de cana de lutar É da força, nasce uma paixão, paixão que dá de ser para É, é, é mesmo tempo, o meu tempo é São Flamengo O tererê de São Flamengo até morrer É mesmo tempo, o meu tempo é São Flamengo O tererê de São Flamengo até morrer É, é, é mesmo tempo, o meu tempo é São Flamengo O tererê de São Flamengo até morrer O tererê de São Flamengo até morrer Mbeora e o meu tempo é São Flamengo até morrer Alemãe, alemãe, alemão! Alemãe, cachilho, o meu povo sacado! Agora que é o amore, o malo para o Brasil, vai começar com esse a Pai, Alemãe, alemão! Alemãe, alemão! A CIDADE NO BRASIL 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 Para o Senhor de amor, o Flamengo Minha maior paixão é o Flamengo É pra quem diz o Flamengo quer morrer Vai na criação, vai na terra E o coração, vai na terra É o Senhor de amor É o Senhor, meu perigo E o Senhor, meu Deus, minha alma Oh, meu negão, eu gosto de você Quero cantar alto de Deus Agora é que ele esteja o meu Cance comigo, negão Assim faz tudo o meu Cance comigo, negão Assim faz tudo o meu Oh, meu negão, eu gosto de você Quero cantar alto de Deus Agora é que ele esteja o meu Cance comigo, negão Oh, meu negão, eu gosto de você Quero cantar alto de Deus Quero cantar alto de Deus Quero cantar alto de Deus Oh, meu negão eu gosto de você Quero cantar alto de Deus Quero cantar alto de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.